Olha, mano, que loucura, rapaziada, mano, o carro tá brotado, tá ligado, adesivado, olha isso aqui, que loucura, rapaziada, olha isso aqui, vai brincando, meu Deus do céu, rapaziada, olha que loucura Exatamente, rapaziada, exatamente, mano, como vocês viram aí no título, no início do vídeo, mano, essa maravilha aí que o pai aqui, ó, descobri, rapaziada, mano, coisa boa, fica coisa boa Pô, o júri mostrando ela aqui traz só uma novidade, rapaziada, exatamente, mano, e é o seguinte, rapaziada, hoje dá pra ver que eu tô com um chevetão aqui, ó, um chevetão preto, tá ligado, convencional, mano, chevetão aí do dia a dia, tá ligado, do dia a dia, não é porque ele tem um caracol no motor, né, tem aquela turbininha, né, dá pra fazer um drift, então Mas o carro aí, tá ligado, é brabo, rapaziada, e é o seguinte, mano, vocês viram aí na thumb, no título, na capa, né, mano, que agora eu fui descobrir como dá pra poder adesivar o carro, fazer uma plantagem insana no seu carro, colocar o que você quiser no seu carro Se você quiser colocar sua foto estampada no carro, você consegue, né, rapaziada, então vamos lá, rapaziada, isso aqui, esse negócio que eu descobri, rapaziada, esse modo de colocar um adesivo no carro, não é algo, tipo, dentro do jogo, tá ligado, vocês vão entender já, já, fechou, rapaziada Então, mano, acompanha o vídeo até o final, que eu vou mostrar tudo pra vocês aí, detalhe, rapaziada, então, mano, vambora, rapaziada, vamos fazer o que, mano, hoje eu tô afim de transformar esse carro aqui em um carro, tipo, mano, plantado, tá ligado, é um carro de corrida, tá ligado, eu queria botar um adesivo nele, mano, eu vou colocar um adesivo nele aí, rapaziada Então, vamos colar na oficina do Tião, vamos pedir pro Tião dar aquele tapa no nosso carro e falar, mano, vamos chegar assim, hein, Tião, bora, quero um carro de corrida, plantar agora, fica, eu quero o carro, filho Então, é isso aí que a gente vai fazer hoje nesse vídeo, rapaziada, hein, mano, vocês vão descobrir que, mano, como é que eu fiz isso, tá ligado, como é que eu fiz isso, mano Então, eu já cheguei aqui na oficina do Tião, vamos tá deixando aqui o nosso chevetero aqui na oficina do Tião E, mano, vamos tá indo embora a pé, né, mano, que esse serviço aí é um pouco demorado, né, rapaziada E quando eu terminar, eu vou voltar com vocês, fechou, rapaziada? Então, mano, vamos pro local onde o seu isso gosta, que é o quê? A padaria, né, mano, quer dizer, o drive-thru ali, mano, sempre bom, vamos lá Isso aqui, ó, ele gosta de deixar seu bucho aí sempre em tamanho normal, né, rapaziada Pronto, rapaziada, e depois de muito tempo, mano, Tião ligou pra mim e falou assim E aí, o Juninho Mortandela, vem aqui buscar a tua caranga, tá ligado? E, mano, então eu vou obedecer ele e vou vir aqui buscar a minha caranga, rapaziada, exatamente, mano Vou mostrar pra vocês a minha caranga aqui Calma aí, mano, eu vou dar uma olhada, primeiramente, deixa eu dar uma olhada na minha caranga ali, tá ligado? Eu vou dar uma olhada como é que tá meu carro ali e já já eu monto pra vocês, rapaziada, calma aí Rapaziada, mano, dê uma olhada ali como tá o nosso caranga, mano, e o carro tá top, rapaziada, exatamente Vamos mostrar pra vocês esse carro aqui, mano, vamos ganhar de enrolação Mano, olha só o brabo aqui, mano, deixa eu mostrar pra você aqui, olha isso aqui, mano Olha lá o brabo lá, mano, tamo chegando perto do brabo Olha ele aqui, ó, olha, mano, que loucura, rapaziada, mano, o carro tá brotado, tá ligado? Rapaziada adesivado, mano, olha isso aqui, que loucura, rapaziada, olha isso aqui Vai brincando, meu Deus do céu, rapaziada, olha que loucura Meu Deus, rapaziada, olha que loucura como fica o nosso chevetão, mano O carro tá adesivado, mano, que loucura, olha isso aqui Desde quando você já viu isso aqui, mano, já viu isso aqui em algum lugar? Mano, não tem isso, velho, olha que doideira Pode falar, rapaziada, eu mitei, mano, eu mitei, enfim, olha isso aqui Mano, olha isso aqui, eu mitei, rapaziada, não, pode falar, falei Juninho Mortando, ela comitou, rapaziada, olha isso aqui Meu Deus do céu, mano, vamos tá entrando aqui dentro do chevetão E porque eu quero dar um rolê com ele, eu quero dar um rolê pela cidade aí, tá ligado? Eu quero ver, mano, a reação da galera aí, mano, ver o chevetão aqui, mano Porque isso, eita, desce do carro, beleza Quer ver a reação da galera, mano, porque isso aqui não é algo normal, mano A ser vista aqui no nosso joguinho aqui, né, mano Porque, pô, isso aqui não dá pra se ver, rapaziada Então vamos dar um rolêzão com o nosso caramba aqui, né, rapaziada Com o nosso querido, é, chevetão Vamos embora, rapaziada, vamos, olha como é que ficou isso aqui, mano Vai brincando, olha que doido, vamos entrar na rua aqui mais vazia aqui, ó Essa rua aqui tá perfeita, mano Olha isso aqui, mano, ó Olha os detalhes, rapaziada Isso aqui é loucura, mano O carro tá batido ali atrás do carro, tá batido, mano Olha só como é que fica o negócio, mano Que bacana Comenta aí se você já viu algo assim Eu não vi algo desse jeito, mano Nunca vi algo disso aqui, rapaziada Eu não vi de jeito nenhum isso aqui, mano Eu não vi, velho Eu nunca Tô, mano, eu tô Já mandei esse negócio aqui, rapaziada Pra um monte de gente aí, tá ligado? Pra mandar ideias de plotagem pra poder fazer, mano Porque, mano, eu tô abismado com isso aqui, velho Olha isso aqui Mano, que loucura, rapaziada Vai brincando, mano Adesiver o chevetão É o seguinte, rapaziada O chevetão, ele é múltiplos adesivos, tá ligado? Eu vou mudar o adesivo dele, rapaziada Quer ver eu mudar o adesivo dele? Vou mudar o adesivo dele Em 3, 2, 1 Aí, rapaziada Mudeu o adesivo do carro aí, mano Agora tá, mano O adesivo é um vermelho aí Esse aqui é adesivo esse aí, rapaziada Olha só Pronto, mano Aí, mudeu o adesivo do carro, mano Tá vendo? Que loucura Só contei 3 e mudou o adesivo do carro, mano Olha só Rapaziada, esse aqui é tão doido Esse aqui é tão doido Que dá pra poder colocar o... Dá pra poder colocar, ó Como é que se fala? Dá pra poder colocar uma foto minha, tá ligado? Se eu quiser colocar uma foto minha Eu vou colocar a foto aí Que é a minha logo do canal aí, rapaziada A foto do meu perfil aí, ó É o seguinte No celular de dedos A foto vai aparecer no carro Fechou, rapaziada? Então, 3, 2, 1 Olha só, mano Que doideira Brinca Ah, mano Pelo amor de Deus, rapaziada Que loucura, mano Esse aqui Vai brincando Nossa senhora, mano Ficou muito da hora Mano Fiz isso aqui com o cheveto Agora eu quero testar Tá lá testando aí Com outro veículo, mano Vamos tá testando aí Com uma FD50 Vamos tá testando, rapaziada Então, mano Já tô chegando aqui Na concessionária aqui Vamos tá pegando A FD50 aqui, ó Que eu deixei bem aqui paradinha Pra gente poder tá fazendo Esse teste aqui Fechou, rapaziada? Então, mano Chevetão tá aí Chevetão foi o carro Que conseguiu tá passando o teste Vamos tá fazendo isso aí Agora com esse FD50 aqui, mano Vamos primeiramente Colar no oficina do Tião Pedir pro Tião Fazer aquele Aquele efeito milagroso No carro Pra gente poder tá Trocando A skin do carro, tá ligado? Deixando a gente Do jeito que a gente quer Fechou, rapaziada? Então vamos colar no Tião ali E vambora Pronto, rapaziada Foi colocado aqui O pozinho milagroso Tá ligado? Já deu pra ver Que o carro tá como? Já tá Totalmente modificado Rapaziada, mano Olha só que doideira, mano O carro tá zero agora Olha essa plantagem aqui, rapaziada Que sinistra, mano Olha só que doideira Essa plantagem aqui, velho Muito bacana, mano Vamos trocar Vamos trocar essa esquina Deixa eu ver o que eu posso Tá colocando aqui, rapaziada Eu vou tá colocando aqui O dono da série O dono do jogo Tá ligado? Tá colocando a cabeça Do SEB aqui, mano Vamos, vamos, vou colocar Quer ver, ó Vamos colocar aqui A cabeça do SEB aqui Pô, quem sabe O SEB é o dono do jogo Tá ligado? Vamos colocar aqui, ó Em 3, 2, 1 Foi Ae, é, pio Olha só o SEB Olha o SEB ou do carro Oi, SEB aí, ó Toma aí, SEB Tu tá no carro Tu tá no teu carro agora, cara Vai brincando, ó Olha só, velho Mano, tu parece Aquelas crianças de 11 anos, mano Que eu aprendi a fazer Uma coisa doida, tá ligado? Olha só que doideira Mas aí, rapaziada Chegou a hora de dizer pra vocês O que realmente é isso Muitas pessoas já devem estar sabendo O que é isso, né? Muitas pessoas já devem estar me xingando Vai, você tá fazendo o clickbait aí Você tá fazendo um Você tá me enganando Você tá me enganando Você é mentiroso Não sei o que, rapaziada Mano, ó Vamos parar o carro aqui, né, mano Vamos fazer o seguinte, mano Esse carro vai voltar A cor normal dele Em 3, 2, 1 Pronto, mano O carro voltou A cor normal, mano Tá aí o carro Na sua cor normal, rapaziada Olha, ó Isso aqui é a cor normal, rapaziada O carro aí, ó Tá doido Tá verde, hein, rapaziada E é o seguinte, mano Isso aqui não passa de uma edição, né, rapaziada Isso aqui não passa de uma edição, mano Se vocês aí Que tão achando aí que eu Que eu tô Que tem algum sistema Que dá pra fazer isso no jogo, mano Não tem, rapaziada É só uma edição Eu fiz uma edição, mano Mano, brabíssima E eu aprendi a fazer essa edição, mano Antes de ontem, velho Eu tava Fui tocando o jogo Pra poder achar conteúdo Pra gravar pra vocês E do nada Caiu Eu tive essa ideia de paraqueles, mano Do nada, tá ligado E eu fui testar E deu certo, mano Decidi fazer vídeo pra vocês aqui, mano Mas fala aí, rapaziada Isso não é algo secreto Dá pra você tá mudando a cor do seu carro Mudando Fazendo a protagem do seu carro Usando a edição, rapaziada Isso mesmo, mano Fiz essa edição aqui Ficou muito bacana Também eu tenho muitas ideias também De coisas que eu descobri Pra poder tá fazendo aqui no jogo, mano Utilizando a edição, rapaziada Então, mano Comenta o que vocês acharam Nessa zoeira que eu fiz aqui, né, rapaziada Comenta muito aí E, mano, no começo do vídeo eu falei Isso aqui é algo que dá pra poder fazer Mas não é Não é sistema do jogo, tá ligado É um sistema por fora Que é a edição aí, né, rapaziada Meu Deus do céu, mano Ficou muito da hora E comenta o que vocês acharam De ser essa zoeira aí, rapaziada Isso aí Mano, eu acho que é uma forma legal De a gente tá Trazendo uma novidade pro jogo, né, mano Porque o jogo aí Em si Não dá pra colocar mods, né, mano Infelizmente Porque, mano As pastas do jogo É fechada, tá ligado Os arquivos é tudo fechado Pra poder evitar que outros criadores Outras pessoas Mano, extraem, tá ligado Os arquivos E pegam o que tem dentro dos arquivos Pra poder tá criando em outros jogos É, mano Eu já tentei Meu parceiro Andrézinho, mano A gente já fez A gente já fez uma loucura Pra poder tentar Colocar mods nesse jogo, mano A gente já abriu o jogo todo, mano A gente já abriu o jogo todo Pra poder colocar mods nesse jogo Infelizmente Não tem como colocar mods nesse jogo O jogo é trancado, rapaziada Então, mano Isso é da hora Se o SEB aí E o pessoal do SEB Conseguisse Deixar alguma maneira Alguma maneira, né, mano Algumas partes abertas Pra gente poder Tá colocando mods, mano Isso aí é legal, tá ligado Mas o jogo, infelizmente Não tem como colocar mods Já fizemos trio Pra poder colocar mods no jogo E não tem como, né, rapaziada Mas é isso aí, mano Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aquele likezão Se inscreve no canal E ativa você Dá a notificação Pra poder perder nenhum vídeo Passando aqui pra avisar também, mano Não se esqueça também De seguir Nós aqui no Instagram Fechou, rapaziada Segue nós no Instagram aí Vagner Absolut Segue nós aí, mano Vamos sair Vamos pegar uma metinha De 1500 seguidores, tá ligado Segue também Nosso canal de live aí também, mano Pro meu link de lição É o nosso canal de live Logo, logo Vou tá fazendo live Na verdade Vou ter que fazer uma live aí Antes de ontem Só que, mano Minha internet não deu conta, tá ligado Eu vou ter que ver isso aí Mas é isso aí, rapaziada, mano Espero que vocês gostaram do videozão Essa foi mais uma aula de hoje Tamo junto, turma Valeu, é nóis E fui! Me dá, 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 dá Te louco Te louco De louco De louco De louco educating